Então pessoal, com a chegada das eleições, institutos de pesquisas já começam a divulgar a lógica, a provável liderança do presidente Jair Bolsonaro sobre o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o novo levantamento foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas para a corrida presidencial. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecem com uma diferença de menos de 5 pontos percentuais, mostrando a queda na vantagem do petista. Só relembrando que em uma pesquisa realizada pela mesma instituição, no começo de agosto, Lula tinha 41,1% das intenções e o presidente 35,6%, uma diferença de 5,5%. Já em abril deste ano, o placar era de 40% para o petista e 32,7% para Bolsonaro, uma diferença de 7,3%. Então, já de acordo com a pesquisa divulgada nesta quarta-feira 24, Lula detém 41,7% das intenções de voto contra 37% do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, uma diferença de 4,7%. Então, a cada levantamento, a diferença entre o descondenado e o presidente Jair Bolsonaro apresenta quedas gradativas. E a tendência é que já no próximo levantamento, o presidente já apareça empatado ou até mesmo liderando. O Instituto ouviu 2.020 pessoas de 162 municípios brasileiros entre o dia 19 e 23 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tchau, tchau! Obrigado.